... será aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.578, de 2016, em segundo turno, dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e deputado Dalmo Ribeiro Silva, minha relatoria, deputada Laura Serrano. Após acordo com os membros desta comissão e autores do projeto de lei, retiro o parecer anterior e passo a emitir novo parecer com as sugestões apresentadas. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3.578, de 2016. Relatório. De autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em análise visa dispor sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A proposição foi aprovada em plenário, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. Volta agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer que, segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 13, alíneas A e B do regimento interno, nos termos do parágrafo 1º do citado artigo 189, integra este parecer à redação do vencido em primeiro turno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende instituir a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. O texto originalmente proposto dispõe, entre outros aspectos, sobre políticas de incentivo fiscal, destinação mínima de recursos de projetos e bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, para ações que envolvam startups, destinação de recursos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, para a linha de créditos específicas e a adoção de uma série de procedimentos administrativos simplificados para as startups. Conforme destacado em primeiro turno, considerando a novidade e a complexidade do tema, a LMG, com a coordenação dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, promoveu ao longo de 2016 o Fórum Técnico Startups em Minas, a construção de uma nova política pública de forma a colher insumos para a tramitação da matéria. Por ocasião do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não apontou óbices de qualquer natureza ao andamento do projeto. Entendeu que a matéria estaria no domínio da competência legislativa estadual por força do artigo 24, 9 da Constituição da República, ao dispor sobre política de estímulo ao desenvolvimento de empreendimentos com atuação na área de tecnologia e inovação. Concluiu, então, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia entendeu que o texto original padecia de vícios de ordem administrativa e jurídica à sua aprovação na forma original. Julgou, portanto, adequado apresentar o substitutivo número 1, que buscava sanar tais problemas na forma do qual opinou pela aprovação do projeto. Já esta comissão, por ocasião do primeiro turno, ressaltou a importância do tema e fez relatos sobre as amplas atividades do Fórum Técnico, concordando com os aperfeiçoamentos trazidos pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1. Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária buscou robustecer a matéria e, depois de negociações com o setor das startups e com o governo estadual, apresentou o novo substitutivo, em que, entre as amplas mudanças promovidas, destacou a delimitação do conceito de startups, a definição de diretrizes para a promoção de seu desenvolvimento e os objetivos a serem seguidos pelo Estado na contratação e no fomento dessas empresas. Dessa forma, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2. Aprovado em plenário, na forma do substitutivo número 2, retorna a matéria a esta comissão. Cabe destacar que o vencido traz ampla reformulação sobre o tema, inclusive alinhando a proposta estadual aos instrumentos federais já existentes ou em elaboração, de apoio a startups. Assim, sob o ponto de vista da política pública, o projeto nos parece meritório, em especial na forma mais robusta, substanciada no texto vencido em primeiro turno. Cumpre notar que o deputado Virgílio Guimarães fez chegar a esta relatoria propostas de emenda. A primeira visa dar nova redação ao CAPT e ao parágrafo 1º do artigo 7º, com o fito principal de determinar que a modalidade de contratação lá estipulada observará as normas federais aplicáveis. A segunda, ao modificar o artigo 10, dá escopo mais amplo ao contrato público para solução inovadora, CPSI, definindo-o como instrumento preferencial de estímulo, parceria e de seleção aplicável às startups. A terceira, da nova redação, inciso 2 do artigo 13, dando maior clareza quanto à possibilidade de reembolso de custos inerentes ao desenvolvimento e implementação de CPSI no âmbito do Estado. Chegou a esta relatoria ainda a proposta de emenda dos autores do projeto em estudo, deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, com vistas a dar nova redação ao CAPT e ao parágrafo 1º do artigo 7º, fazendo remissão a dispositivo específico da Constituição Federal, qual seja o artigo 24, inciso 11. Consideramos que esta proposta de emenda, alternativa à primeira, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, apresenta melhor solução para o ponto. Assim, julgamos adequada acolhê-la, prejudicando a primeira. Julgamos ainda incorporar as demais propostas de emenda do deputado Virgílio Guimarães. Dessa forma, apresentamos novo substitutivo que incorpora as propostas de emendas conforme acima discutido. Conclusão. Diante do apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.578, de 2016, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado a seguir. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º Esta lei dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado, com a finalidade de promover a inovação dos métodos de negócio e produção, aumentar a produtividade e a competitividade e promover a modernidade tecnológica, econômica e social de Minas Gerais. Artigo 2º Para os fins desta lei, considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, produção, serviços ou produtos, os quais, quando existentes, caracterizam startups de natureza incremental e, quando novos, caracterizam startups de natureza disruptiva. Artigo 3º O disposto nesta lei se aplica a startups desenvolvidas por empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada, sociedades empresárias e sociedades simples que atenderem às seguintes condições. Um, apresenta em faturamento bruto anual de até R$ 16 milhões no ano anterior ao da data de publicação desta lei. ou, quando em atividade em período inferior a 12 meses de R$ 1.333.334,00, multiplicado pelo número de meses de atividade no ano anterior ao da data de publicação desta lei. 2. Possuam dos seguintes requisitos. A declaração em seu ato constitutivo ou alterador de utilização de modelos de negócios inovadores para geração de produtos ou serviços, nos termos do disposto do inciso 4 do artigo 2º da Lei Federal, número 10.973, de 2 de dezembro de 2004. b. Enquadramento no Regimento Especial e Nova Simples, nos termos do disposto no artigo 65A da Lei Complementar Federal, número 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplica-se a cooperativas ou associações que atendam às condições previstas no CAPT. Parágrafo 2º. Os editais públicos e instrumentos congêneres divulgados pela administração pública poderão estabelecer condições diversas daquelas estabelecidas nos incisos 1 e 2 do CAPT deste artigo, de acordo com seu planejamento estratégico e suas diretrizes de gestão. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica às licitações e aos contratos de que trata o capítulo 2. Artigo 4º. São diretrizes para o estímulo ao desenvolvimento de startups nos termos dessa lei. 1. Promoção do empreendedorismo digital. 2. Garantia de acesso pelo Estado e por sua comunidade empreendedora a programas e instrumentos que viabilizem a efetiva redução de custos. 3. Aumento da produtividade e melhor gestão de projetos. 4. Promoção de programas de inovação aberta, pré-aceleração e aceleração, com o intuito de fomentar a cultura empreendedora no Estado. 5. Identificação dos desafios de gestão e inovação do Estado. 6. Incentiva a cultura de inovação como parte dos princípios da administração pública. 7. Incentiva a contratação pela administração pública de soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas por startups, reconhecidos o papel do Estado no fomento à inovação e as potenciais oportunidades de economicidade, benefício e solução de problemas públicos com soluções inovadoras. 8. Garantia de condições propícias à implantação, à operação e ao encerramento de startups no Estado, eliminando-se as burocracias que possam impedir que isso seja possível. 9. Integração entre Estado, universidade e setor privado com a criação de um ecossistema de inovação em rede. 10. Ampliação dos recursos financeiros para o desenvolvimento de empresas, processos, produtos ou serviços inovadores nos diversos setores de economia do Estado. 11. Redução das limitações regulatórias. Artigo 5. A fim de estimular o desenvolvimento de startups no Estado, serão adotadas as seguintes medidas. 1. Apoio à criação de ambientes de inovação direcionados a startups. 2. Adoção de processos simplificados para abertura, registro e encerramento de startups. 3. Fomenta a criação de parcerias entre cooperativas, associações, empresas e as universidades que propiciem a criação de novas tecnologias e propriedade intelectual. 4. Apoio à realização de eventos sobre empreendedorismo e inovação em diferentes regiões do Estado. 5. Estímulo à oferta de linhas de crédito específicas para startups, preferencialmente por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. 6. Incentivo ao assessoramento das empresas por mentores, investidores e outros profissionais a fim de agilizar o desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 7. Criação e adequação de instrumentos para atender aos propósitos dessa lei, como contrato público para a solução inovadora, CPSI, nos termos do artigo 10. Artigo 6. O Estado incentivará os municípios a adotarem medidas para simplificar os procedimentos de abertura, registro e encerramento de startups. Capítulo 2. Do fomento às soluções inovadoras pelo Estado. Artigo 7. Uma administração pública poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, ou outras formas cooperativas e associativas admitidas pelo direito, com ou sem finalidade lucrativa, com domicílio ou não no Estado, para o teste de soluções inovadoras, por elas desenvolvidas, ou a serem desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação na forma do procedimento especial, regido por essa lei, conforme disposto no artigo 24, 11 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento de startups, a administração pública poderá realizar chamamento público exclusivo para empresas enquadradas como startups, e na hipótese de participação de consórcios, estes deverão ser formados exclusivamente por startups. Parágrafo 2º. A delimitação do escopo da listação poderá se restringir à indicação do problema a ser resolvido e dos resultados esperados pela administração pública, incluídos os desafios tecnológicos a serem superados, dispensada a descrição de eventual solução tecnológica previamente mapeada e suas especificações técnicas. Artigo 8º. São objetivos do estímulo ao desenvolvimento de startups no Estado. 1. Tornar Minas Gerais um Estado simples, eficiente, transparente e inovador na vanguarda tecnológica nacional. 2. Criar condições para que os municípios mineiros sejam mais seguros, inclusivos e sustentáveis, aumentando a segurança e o bem-estar da população. 3. Viabilizar parcerias entre o Estado e as startups a partir de práticas, testes e processos que promovam o experimentalismo institucional público, responsável e sustentável nas atividades da administração pública estadual. 4. Oferecer serviços públicos de saúde de qualidade. 5. Fazer de Minas Gerais um Estado referência em qualidade, eficiência e oportunidade em ensino. 6. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, visando a gestão sustentável da água e ao acesso ao saneamento básico para todo cidadão mineiro. 8. Reduzir as desigualdades econômicas entre os municípios mineiros e a vulnerabilidade social, promovendo a trajetória para a autonomia e fomentando a geração de emprego e renda. 9. Estabelecer parcerias com o setor privado e com instituições globais para o desenvolvimento econômico sustentável, favorecendo a recuperação do equilíbrio econômico e financeiro do Estado. 10. Promover a interiorização do desenvolvimento socioeconômico sustentável nos municípios mineiros, favorecendo o protagonismo mineiro como destino turístico e cultural do Brasil. Artigo 9. As listações e os contratos a que se refere este capítulo têm por finalidade, observado no que couber, o disposto na Lei Federal nº 10.973, de 2004, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 1. Resolver demandas públicas que exijam solução inovadora com emprego de tecnologia. 2. Promover a inovação do setor produtivo por meio do uso do poder de compra do Estado. Capítulo 3. Do chamamento público. Artigo 10. O contrato público para a solução inovadora, CPSI, instrumento público preferencial de estímulo, parceria e de seleção aplicável às startups, poderá, mediante justificativa, ser realizado com ou sem repasses de recursos, admitidos outros mecanismos de incentivos, e será sempre procedido de chamamento público que observará os princípios da juridicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo único. Na seleção de startups para o CPSI serão observados os seguintes requisitos. 1. Potencial de inovação da solução apresentada. 2. O grau de desenvolvimento, o grau de inovação e aderência ao desafio da administração pública estadual a ser enfrentado. 3. A viabilidade do modelo de negócio da solução inovadora e a sua maturidade. Artigo 11. A realização do CPSI e a seleção de startups serão coordenadas por uma comissão técnica de avaliação composta por, no mínimo, três membros de reputação ilibada, dotados de conhecimento técnico específico na área do desafio de interesse público estadual ou na temática de inovação tecnológica na administração pública, que declarem sobre as penas da lei. 1. Não possuírem interesse direto ou indireto com a solução apresentada nem com a startup selecionada. 2. Não terem mantido relação jurídica com as startups participantes do chamamento público nos cinco anos anteriores à realização do CPSI. Parágrafo primeiro. O projeto de seleção terá uma fase recursal única que se seguirá a declaração do vencedor do processo seletivo quando serão analisados os recursos referentes às etapas do procedimento. Parágrafo segundo. Mediante justificativa poderá ser selecionada mais de uma startup para a celebração do CPSI. Parágrafo terceiro. Entre os membros a que se refere o CAPT, pelo menos um será externo ao órgão ou entidade responsável pelo processo de escolha. Artigo 12. O chamamento público previsto no CAPT do artigo 10 será processado preferencialmente por meio eletrônico para que as informações pertinentes ao processo fiquem disponíveis com acesso simplificado e facilitado a qualquer cidadão, independentemente de requerimento. Parágrafo único. As minutas de editais do chamamento público, sempre que tecnicamente possível, serão padronizadas pela Advocacia-Geral do Estado e divulgadas permanentemente no site do órgão ou entidade responsável pelo chamamento. Capítulo 4. Do contrato público de soluções inovadoras. Artigo 13. O CPSI conterá no mínimo cláusulas com 1. O prazo do teste limitando seu período máximo de seis meses, bem como a sua possibilidade de prorrogação por igual período. 2. Possibilidade de reembolso de custos inerentes ao desenvolvimento e implementação da solução no âmbito do Estado, se for o caso e havendo definição prévia no edital de chamamento público, obedecido o limite de R$ 200 mil. 3. As obrigações das partes, inclusive a possibilidade de disponibilização de infraestruturas e bens públicos ao contratado, como medidas específicas de fomento a que se refere a esse artigo. 4. As metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da solução inovadora de interesse público estadual, bem como a metodologia para sua aferição. 5. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da entidade privada de inovação tecnológica contratada, inclusive startup, a administração pública. 6. As penalidades aplicáveis à administração pública e entidade privada de inovação tecnológica contratada, em caso de mora ou inadimplemento contratual, fixada sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e as obrigações assumidas, na forma do parágrafo 2º do artigo 22 do Decreto-Lei Federal, nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 7. A repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a casos fortuitos, força maior, fato do príncipe, fato da administração e alia econômica extraordinária. 8. A possibilidade de solução consensual das controvérsias envolvendo os contratos de que trata esta lei, nos termos do artigo 26 do Decreto-Lei Federal, nº 4.657, de 42. Capítulo 5. Do contrato de fornecimento. Artigo 14. Caso as metas definidas previamente no contrato de fomento para inovação tecnológica sejam alcançadas, a administração pública poderá celebrar contrato para fornecimento, em escala ou não, do produto, processo ou solução resultante do contrato de fomento, observado no que couber o disposto na Lei Federal nº 10.973, de 2004, Lei Federal nº 8.666, de 93, e na Lei Federal nº 13.303, de 2016, bem como disposto nesta lei. Parágrafo 1º. O contrato de fornecimento deverá conter, dentre outras cláusulas necessárias, 1. As metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da solução inovadora e a metodologia para sua aferição. 2. A forma e a periodicidade de entrega à administração pública de relatórios de andamento da execução contratual, que servirão de instrumento de monitoramento e do relatório final a ser entregue pela contratada após a conclusão da última etapa ou meta do projeto. 3. A matriz de riscos entre as partes, incluídos os riscos referentes a caso fortuito, força maior, risco tecnológico, fato do príncipe e alha econômica extraordinária. 4. A definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual das criações resultantes do CPSI. 5. A participação nos resultados de sua exploração, assegurados às partes do direito de exploração comercial, de licenciamento e de transferência de tecnologia de que são titulares. Parágrafo 2º. O contrato para fornecimento previsto no CAPT deverá ser limitado a 5 vezes o valor despendido no contrato de fomento supramencionado. Parágrafo 3º. O contrato para fornecimento previsto no CAPT deverá limitar-se a 24 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, após os quais deverá ser aberto novo chamamento público para avaliação da existência de outras soluções ou realização de listação. Parágrafo 4º. Findo o contrato de fornecimento com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final de encerramento. Parágrafo 5º. O pagamento decorrente da contratação prevista no CAPT será efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto, observados os limites contratuais máximos fixados previamente. Parágrafo 6º. A administração pública poderá prever em edital o pagamento antecipado de uma parcela do preço anteriormente ao início da execução do objeto, mediante justificativa expressa, especialmente caso seja necessário para garantir os meios financeiros para que a contratada implemente a etapa inicial do projeto. Parágrafo 7º. As minutas de contratos de fornecimento citados por essa lei, sempre que tecnicamente possível, serão padronizadas pela Advocacia-Geral do Estado e divulgadas permanentemente no sítio do órgão ou entidade responsável pelo processo seletivo. Artigo 15º. O disposto nessa lei também se aplica no que couber às encomendas tecnológicas de relevante interesse público estadual, nos termos do artigo 20 da Lei Federal nº 10.973, de 2004. Parágrafo 6º. Disposições finais. Artigo 16º. O Estado poderá receber, sob a forma de doação de pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais, internacionais ou multilaterais, com ou sem fins lucrativos, serviços ou produtos contratados pelas referidas pessoas com vistas à promoção do disposto nessa lei. Artigo 17º. O Estado poderá firmar parcerias com os municípios visando a celebração de contratos com startups com vistas a promover o desenvolvimento socioeconômico local sustentável. Artigo 18º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2020. É esse o parecer. É em discussão o parecer. Sobre a mesa, emendas nº 1, 2 e 3 do deputado Virgílio e emenda nº 4 dos deputados Dalmo e Antônio Carlos Arantes. Informo que as emendas nº 2, 3 e 4 foram incorporadas ao parecer e a emenda nº 4 fica prejudicada com a incorporação... Informo que as emendas nº 2, 3 e 4 foram incorporadas ao parecer e a emenda nº 1 fica prejudicada com a incorporação da emenda nº 4 ao parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Voto sim, senhora presidente, ao parecer de vossa excelência. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? O deputado Virgílio Guimarães vota sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Preparação de voto, senhora presidente. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, vossa excelência. Devo dizer que vossa excelência, neste momento, escrevendo e relatando um dos últimos capítulos dessa importante legislação, quero parabenizar vossa excelência pela sua lucidez e principalmente de verificar a importância, conforme consta do seu relatório, dessa legislação proposta pelo dileto amigo do deputado Antônio Carlos Arantes, há praticamente há quatro anos. E como vossa excelência consta, constou em seu parecer, percorremos várias instâncias, pudemos ouvir vários segmentos e agora o projeto é enriquecido com seu substitutivo e que eu tenho certeza teremos para Minas Gerais uma legislação robusta, uma legislação eficiente para fazer Minas Gerais, a crescer, dar continuidade no desenvolvimento, particularmente no empreendedorismo e principalmente dentro dessa estrutura importante que nós precisamos ter. É o desenvolvimento, geração de emprego e principalmente garantindo hoje o que nós temos de importante que são as startups. Quero agradecer muito o parecer de vossa excelência e tenha certeza, deputada Laura, que da nossa parte nós não iremos em nenhum momento esquecer do seu parecer brilhante, pronto agora para o plenário para receber dos colegas a sua aprovação em segundo turno. Muitíssimo obrigado e parabéns pelo brilhante parecer de vossa excelência. Obrigado. Pela ordem da presidente. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Senhora presidente, deputada Laura. Queria também cumprimentar esse grande amigo e parceiro também, deputado Dalmo Ribeiro, todos que estão aí nos assistindo pela TV Assembleia. É mais para manifestar aqui a minha alegria, a minha satisfação de ver mais um grande passo ser dado e avançado na direção da aprovação desse importante projeto de minha autoria, junto com o deputado Dalmo Ribeiro. Mas eu não posso deixar de enaltecer a participação de vossa excelência como relatora, e agora presidindo aqui, que fez um excelente trabalho, muito democrática, dinâmica, atenciosa, participativa. Então, esse projeto tem também aí a sua chancela de forma muito positiva. Da mesma forma, eu queria agradecer também o deputado Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, que quando assumiu também a relatoria, ele debruçou sobre este projeto, viu a importância deste projeto, e naquele momento que o projeto, inclusive, tinha sido até desfigurado, o parecer de Fernando Pacheco, o trabalho dele, foi pela restauração, foi pela recomposição deste projeto, e tornando ele um projeto realmente viável e muito importante e positivo. E agora, inclusive, ele está em problema de saúde, com pneumonia, graças a Deus não é COVID, está recuperando, mas está atento, diariamente falando conosco, sugerindo, participando. Então, nosso desejo de boa recuperação, rápida recuperação, e os nossos agradecimentos. Não poderia deixar de agradecer também o deputado Virgílio Guimarães, do PT. Inclusive, vários deputados do PT discutindo isso, consultores, assessores, mas o Virgílio também teve papel fundamental. Nós queremos agradecer, eu quero agradecê-lo também, porque foi participativo, ativo e bastante democrático também. Enfim, agradecer aos consultores, assessores, todos que deram esta grande contribuição. E, se Deus quiser, este projeto vai virar realidade, o governador sancionando ele, vai para a prática, e poderemos valorizar nossas startups, valorizar nossas jovens, e não só jovens, mas principalmente os jovens, que participam ativamente da inovação tecnológica, e este projeto vem de encontro com as aspirações deste setor, e de todos nós. Muito obrigado. Obrigada, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu gostaria também de me manifestar, primeiramente, parabenizando aos autores, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Dalmo Ribeiro Silva, esse é um projeto extremamente importante, no que tange à valorização do nosso ecossistema de startups, em Minas Gerais, e é um projeto que leva resultado efetivo para a população mineira, inclusive, ao garantir que a gente possa ter, inclusive, possa ter também uma simplificação desses procedimentos para startups, mesmo no que tange à adoção, pelo Estado de Minas Gerais, de solução inovadoras, que possam gerar cada vez mais resultado para o cidadão mineiro, de forma mais eficiente, de forma inovadora, de forma moderna, que é o que a gente busca. Então, parabéns, mais uma vez, aos autores pelo projeto, que realmente é um projeto fundamental. E, repito, não só por valorizar o nosso ecossistema mineiro de startups, que é importantíssimo, mas por também permitir que os mineiros tenham acesso a soluções inovadoras para a resolução dos problemas que possam ter esse benefício de uma solução inovadora, com mais resultado, com menos burocracia, menos custo, mais eficiente, que é o que as nossas startups conseguem, a gente sabe muito bem, entregar de forma bastante eficiente. Então, mais uma vez, parabéns e fico muito satisfeita de poder contribuir com a relatoria desse projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende... Bom, voltando aqui, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bom. Obrigado. Parabéns.